Olá, veja quais são as principais notícias do Folha Vitória desta tarde de terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, confirmou que o Morro do Moreno deverá receber em breve um letreiro inspirado naquele que está em Hollywood, em Los Angeles. A ideia é que os moradores e turistas poderão caminhar sobre as letras que formarão o nome de Vila Velha no monumento. Notícia triste. A enfermeira Iris Rocha, de 30 anos, foi assassinada a tiros em Alfredo Chaves, sul do Espírito Santo. De acordo com familiares da vítima, ela estava grávida de 8 meses, de uma menina. Mudando de assunto, as cabines da Praça do Pedágio e da Rodovia do Sol serão demolidas a partir de fevereiro. Desde 22 de dezembro, quando o governo assumiu gestão da via, a tarifa não é mais cobrada. Veja essas e outras notícias em folhavitoria.com.br Obrigada e até a próxima!